Os recebidos aqui, não posso deixar de mostrar as minhas águas termais, luxo, poder e sedução da Liotte, gente, essas aqui são simplesmente as melhores águas termais que tem hoje em dia no mercado, elas são riquíssimas em zinco, esse Murilo utiliza muito também na pele dele, principalmente agora no inverno que a pele fica ressecada e ele começa a ter muita taca rinite, alérgica e tudo mais, então as águas fazem super bem assim pra ele, eu deixo ele utilizar, porque eu percebo que faz muito bem pra pele dele, então eu muito obrigada sempre ao pessoal lá da Liotte, pelo carinho, eles sabem que eu amo essas águas e eles sabem que eu sou fascinada nessa daqui de amêndoas e na de aveia também, muito, muito obrigada pelo carinho e pela consideração. Vocês vão sentindo dia após dia, assim, os benefícios dessa água, deixa a pele mais clara, mais bonita, mais radiante, gente, é um luxo, assim, é um tudo de bom, eu tenho utilizado bastante pra finalizar a maquiagem, dou aquela nuvenzinha assim, mas eu gosto mesmo de utilizar pra deixar minha pele secar com ela, tem me ajudado bastante a desinflamar a acne também, maravilhosas. Tchau, tchau.